Bem-vindo ao podcast dos Jogos Olímpicos, Especial Paris 2024. Olá, sejam muito, mas muito bem-vindos a mais uma edição do podcast dos Jogos Olímpicos, Especial Paris 2024. Desde a capital francesa, eu sou Virgílio Neto e ao lado dela, Sheila Vieira, estamos aqui uma vez mais. Sheila, seja bem-vinda, boa noite. Você viu mais uma vez a história acontecer diante dos seus olhos. Estamos vendo, né, Virgílio? Estamos vendo a história todos os dias. Hoje eu estava lá na Arena Bersi para o bronze da Seleção Feminina de Ginástica Artística. Uma competição surreal foi no último salto da Rebeca e na última trave da Grã-Bretanha, que tudo se definiu. Foi super emocionante até o final. A Flávia Saraiva caiu da barra, coitada. No aquecimento, escorregou, bateu o joelho no próprio rosto, cortou o supercílio e talvez vai precisar até de ponto, segundo ela mesma. Então, assim, foi com emoção, mas deu tudo certo. A gente teve a oportunidade de falar um pouco com as meninas após a competição. E vou trazer aqui um pedaço da fala da Lohane Oliveira. A Lohane, que fez barras assimétricas na final por equipes, ela passou por um drama familiar muito grande nesse ano, com o falecimento da irmã dela. E ela quis falar sobre isso após a conquista da medalha, quis homenagear a irmã dela. E foi um momento muito emocionante e muito bonito. Então, a gente vai mostrar aqui. Eu estou muito feliz por ter conquistado essa medalha. Inclusive, primeiramente, eu dedico essa medalha para Deus e em segundo lugar para minha irmã. Hoje ela não está aqui para poder ver esse feito histórico, mas com certeza se ela tivesse... Ela estaria muito feliz e estaria me mandando ao auge agora, falando, nossa, essa medalha é o melhor presente de aniversário, que amanhã seria o aniversário dela. Então, sinto muito a falta dela. E eu vim para cá e fiz o meu melhor. Não me preparei da maneira que eu poderia. Ainda estou de luto. Mas eu vim e fiz o melhor que eu poderia para essas meninas, para o Brasil, para a minha família. E por ela, que era o sonho dela também. Então, estou muito feliz. É, então, fica o nosso parabéns para a Lohane pela medalha de bronze que ela conquistou e para todas as meninas, claro. E também ficam os nossos sentimentos, não é, Virgí? Sim, os nossos sentimentos. Só completando, sei lá, os Estados Unidos ficaram com... A equipe norte-americana ficou com ouro e a Itália foi prata. Um ciclo bastante vitorioso da ginástica artística feminina do Brasil com essa medalha de bronze, não é mesmo? Sim, né? Foi prata no último mundial, dessa vez a Itália foi melhor que o Brasil, mas, de qualquer forma, foi uma grande competição aí das meninas. Sebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, sua primeira medalha olímpica, também a primeira da Flávia. Assim como a Júlia Soares e a Lohane. E a ginástica continua, tem muitas finais ainda pela frente, né? As individuais. A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. E Sheila, eu estive lá em Invalides hoje, que aconteceu a competição do feminino e do masculino no individual, do tiro com arco. O Marcos da Almeida ganhou dois combates, a Ana Luíza Caetano também, e eles avançam nas disputas individuais. Então, o Marcos, dessa vez, teve uma vitória sobre o ucraniano, né? Ele foi muito bem nessa vitória sobre o ucraniano e depois, horas depois, ele enfrentou um adversário japonês e também foi muito bem. Passou, não com facilidade, mas foi uma... Seguro. Foi mais seguro. Foi mais seguro. Ele colocou mais 10 do que da primeira vez, do que desse do ranqueamento. E ele ficou bastante feliz com isso. Um dia também, de menos vento. Vamos ouvir, então, Marcos da Almeida, que passou de face e vai para as oitavas de final do tiro com arco. Bom, eu não sabia desse dado, mas obrigado. É, também, mas eu gosto muito do formato do combate, né? São duas provas muito diferentes. Uma, são muitos tiros. Essas, um pouco ali, um a um. Então, outro formato de prova. Tá aí, portanto, Marcos da Almeida falando sobre o desempenho dele nesta terça-feira, dia 30 de julho. Sheila, também estivemos lá em La Concorde, na Praça da Concorde, acompanhando o skate, né? Primeiro teve o feminino, depois teve o masculino do street. A Raíssa Leal foi medalhista de bronze no feminino e o Kelvin Hoffler, uma vez mais, finalista olímpico. O skate em duas edições de jogos, Tóquio 2020 e Paris 2024 e o Kelvin Hoffler, finalista nas duas edições. Na de Tóquio, ele foi prata. Em Paris, não deu a medalha. Ele ficou em sexto lugar. Mas, finalista olímpico e mandou muito bem nas manobras, mandou muito bem nas apresentações, só que o nível estava super alto, né, Sheila? É, não, o skate é extremamente competitivo, você tem 10 atletas, tanto no feminino quanto no masculino, que podem chegar lá em cima, né? Tanto que a própria Raíssa teve muitas dificuldades, né? Exatamente. E o Yuto Horigomi, Horigomi Yuto, na última manobra, ele fez 97.08. Incríveis 97.08. Ele estava em sétimo lugar, ele tinha errado as três anteriores. Era tudo ou tudo pra ele. E ele mandou 97.08, subiu pra primeira colocação, garantiu a medalha de ouro. Depois, o Jagger Eaton foi prata, o Nadia Houston foi bronze e o Kelvin Hoffler terminou na sexta colocação. E uma coisa sobre o Yuto também é que ele chegou à última etapa da OQS fora da zona de classificação, porque a disputa no Japão é muito grande, só podem três japoneses em cada prova. O Yuto estava perigando, mas ele conseguiu ali na última se classificar pra Paris 2024 e conquistou o bicampeonato, né? Crack. Exatamente, bicampeonato olímpico. Pra LA28, a gente perguntou pro Kelvin se ele continua em mais um ciclo olímpico. Ele discordou um pouco da ideia. Vamos ouvi-lo então. Não, não, eu acho que não. Eu tô muito cansado. Tô muito cansado, sinceramente. Não aguento mais. É muito treinamento, é muita coisa. Eu não sei se eu vou estar com mais essa pegala pra ir mais uma. É, sei lá, eu ando de skate desde os meus oito anos de idade. Eu tenho 31. Eu acho que se eu tive férias... Pô, eu fui pra praia semana passada. Depois de, sei lá, 20 anos. Sei lá, 20 anos eu não tive férias. Então, eu preciso descansar, pensar o que que eu vou fazer. Mas hoje o Kelvin não vai mais, né? Mas quem sabe muda, né? É, eu acho que o atleta ali na saída da competição, sempre rola aquele cansaço, né? Aquela vontade de, ai, nossa, tudo isso, toda essa preparação. Mas depois que a poeira baixar, eu tenho certeza que o Kelvin vai continuar ainda por muito tempo, porque ele ainda compete em altíssimo nível. Tudo sobre Paris 2024 no podcast dos Jogos Olímpicos. Sheila, estivemos na Casa Brasil também. Com quem lá conversamos na Casa Brasil, que fica no Parque das Nações aqui em Paris? Com a Raíssa Leal. Exatamente, falamos com a Raíssa Leal, medalhista de bronze no Skate Street em Paris 2024. Prata em Tóquio 2020. A mais jovem atleta brasileira medalhista em duas edições de Jogos Olímpicos. Ela foi prata em Tóquio com 13 anos, agora bronze em Paris com 16 anos. Uma medalha que veio na última manobra também. Ela gosta de almoção também, né? Essa garota. Mas ela disse na coletiva que ela funciona sob pressão. Inegável. Ela realmente funciona sob pressão. Mas agora, o que passou na cabeça dela antes daquela manobra final? Foi o que a gente quis saber e ela falou mais para o podcast dos Jogos Olímpicos. Raíssa, o que passou na sua cabeça antes daquela última manobra que definiu tudo, definiu o pós, definiu a medalha? O que passou ali na sua cabeça? É, bom, eu estava um pouco nervosa, porque eu sabia que se eu tentasse aquela manobra ia me dar o pódio. Mas, óbvio, tinha algumas meninas ainda para dropar. Mas era algo que a gente que está na estratégia sabia que eu precisava. Então eu fiquei muito confortável com essa manobra aqui também. Era uma manobra que eu dou todos os dias lá na minha pista. Então me passou só, sabe, só de saber que eu já tinha chegado lá, me passou, assim, uma confiança a mais, sabe? Toda a torcida, todo o meu time que me abraçou e me falou que estava dando tudo certo. Enfim, acho que tudo isso passou pela minha cabeça. Enfim, é um sentimento muito grande, sabe? Na entrevista no mês passado você tinha dito que toda skatista tinha uma manobra na manga. Era essa a sua manobra na manga que você tinha? Não, eu acho que, bom, eu tinha uma nova, que quem acompanha nos campeonatos sabe, eu dei ela na linha, Caballero Boge. É algo novo, tinham duas pré-single tricks, porém eu não consegui acertar. Eu tentei, não foi falta de tentar, tentei, mas estava muito, muito difícil. Mas, assim, eu acho que tudo acontece no tempo certo, talvez não era o tempo agora e talvez seja em a lei o tempo. E o público presente? O que você tem a dizer de tanta gente que te apoiou? Bom, só tenho que agradecer, foi uma experiência muito legal, algo que eu nunca tinha sentido na vida. Então foi, assim, cara, eu não tenho nem palavras para descrever tudo que eu senti naquele dia, mas, assim, fico muito grata a todo mundo que apoiou, tanto em casa, quanto que veio aqui em Paris para assistir também. Então é isso, muito obrigada mesmo. Muito obrigado, Raíssa, bom descanso. Eu achei bem interessante, né, a Raíssa ter essa percepção, mesmo tão jovem quanto ela, de que, ok, ela tentou a manobra mais difícil, ela não conseguiu isso, e aí, na última, ela precisava ir, de certa forma, mais segura, mas tirar uma nota suficiente para chegar na zona de medalhas e deu super certo, né? Essa garota é muito inteligente. Sabe, sabe competir. Tudo sobre Paris 2024 no podcast dos Jogos Olímpicos. Bom, pessoal, só recapitulando, o Marcos de Almeida passou para as oitavas de final do tiro com arco e ele vai enfrentar o Kim Vujim da República da Coreia, número 2 do mundo, no domingo, dia 4 de agosto. Para você ter uma ideia, o Kim Vujim é tricampeão olímpico por equipes. Mas antes disso, no dia 2, na sexta, o Marcos de Almeida compete ao lado da Ana Luísa Caetano nas duplas mistas contra a dupla mexicana. Na quinta-feira, dia 1º de agosto, tem os 20 quilômetros da marcha atlética e o Brasil tem grandes chances de medalha com o Caio Bonfino masculino e a Erika Sena e a Viviane Lira no feminino. No judô, teremos a Mayra Guiar no dia 1º de agosto e, no mesmo dia, a final do individual geral do feminino da ginástica, dia 1º de agosto. Só que antes disso, no dia 31, tem o Diogo Soares na final do individual geral da ginástica artística masculina. Dia 31 de julho também, aniversário do Zé Roberto Guimarães, técnico da Seleção Brasileira de Vôlei, Seleção Brasileira Feminina de Vôlei, completa em 31 de julho, 70 anos de idade, 9 participações olímpicas. Zé Roberto Guimarães, hein, Sheila? Parabéns! Primeiro convidado do nosso podcast, hein? É verdade, é verdade. Tivemos essa honra. E, Sheila, teremos surf também, né? O surf está chegando na sua reta final. É, o surf está chegando na reta final com bastante Brasil ainda, né? Muitos sobreviveram às ondas, aos tubos de Tchupo. E aquela foto maravilhosa, hein? Ah, foto do Medi, da Superman voando, fazendo um com o dedo, a prancha, o mar. Enfim, gente, foi um grande acerto deixar o surf lá no Tahiti porque não tem cenário melhor. Não tem cenário melhor e os confrontos dos brasileiros são os seguintes. A Tatiana Weston Herb, pela terceira rodada do feminino, vai enfrentar a norte-americana Katelyn Simmers. Também pela terceira rodada do torneio feminino, um duelo entre brasileiras. A Luana Silva, ela vai enfrentar a Tainá Rinkel. No masculino, já na fase quartas de final, nós teremos um duelo entre brasileiros também. O chumbinho, João Chianca, vai encarar Gabriel Medina em busca aí, os ambos, da primeira medalha em Jogos Olímpicos. O surf bastante bacana, bastante legal, acontece lá no Tahiti, território francês do Oceano Pacífico, a 15 mil quilômetros de distância de Paris. É, a gente ainda não sabe quando o surf vai voltar, né, depende das chamadas, do clima, das ondas, né, como a gente sabe. O surf é muito dependente, né, das condições naturais. Então, vamos esperar um dia bom aí de ondas em Tupo pra gente acompanhar o desfecho do surf. É isso aí. No Brasil, assista ao vivo as transmissões da maioria dos esportes em Paris 2024 através do nosso site, olympics.com.pt. Uma vez mais, olympics.com.pt. Fique de olho em todas as informações sobre Paris 2024, no nosso site, sobre programação, horários onde acompanhar resultados, detalhes de cada jogo, os atletas, tudo, mas tudo você vai encontrar lá. Você já cai direto na nossa page, olympics.com.pt. Aproveita e baixa o aplicativo Paris 2024 para dispositivos móveis, para ver os resultados e novidades em tempo real. Agora, nas nossas redes, Sheila, como é que vocês nos acham? Arroba Jogos Olímpicos. É isso por agora, pessoal. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Olha, hoje eu, na Boulangerie, ouvi uma francesa falando diferente do que eu falo, então vou tentar imitar certinho. Au revoir. Au revoir. Tchau. Podcast dos Jogos Olímpicos. Especial Paris 2024.